Música Estamos começando mais um Trocando Ideias, hoje recebendo Marina Machado. Marina, um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Rondon. Eu queria usar uma frase que eu percebi que até você utiliza, que é de uma música do Lobo Orges e Fernando Brant, que é Flor de Minas. E você utiliza uma frase que é Seu sorriso me atropelou e sua luz me iluminou. E é uma coisa que marca muito você, né? Essa alegria, né? Você tem sempre com um sorriso, as suas canções são uma alta astral. É uma busca sua mesmo isso, de sempre trazer algo mais pra cima? Esse negócio de cantar, pra mim, é um pouco pra transcender tristeza mesmo, né? Porque a gente vive num mundo pesado, né? É um mundo feliz, mas é um mundo cheio de questões, assim, Um pouco incompreensíveis pra mim, no caso. Então o canto vem pra transcender isso tudo, assim, pra buscar felicidade mesmo. Muito bom. E você começou cedo, né? Você começou a compor com oito anos, se eu não me engano? Como que foi isso? É o seguinte, meu pai construiu um condomínio no alto da Fonspenna. Na época, o Fonspenna era de terra, pra você ter uma ideia. Isso é mais de 40 anos. Com amigos, mas era um condomínio grande, um condomínio vertical, 36 apartamentos. E eles eram muito ligados à política, assim, era uma turma de amigos com ideais parecidos. E nós, filhos, a gente cresceu ali naquele prédio que tinha um quintal imenso, né? Que tinha campo, piscina, uma coisa, horta. E uma coisa até na época não se usava muito isso. Hoje em dia é muito... Hoje tem já, né? Essa busca novamente. É, a gente vê muito isso. Mas pelo fato de eu morar nesse prédio, e lá no prédio, assim, a gente não tinha porta fechada. Então você entrava no apartamento de todo mundo, e todo mundo ouvia muita música. Era muito familiar, então, mesmo, com o clima. Era, são meus irmãos, assim, é minha família até hoje. Então, acabou que a minha geração do prédio é toda de artistas. Eu acho que foi a forma que a gente descobriu pra agir politicamente, mas com um outro foco, né? Porque a política no Brasil e no mundo é muito triste, né? Essa é uma coisa que também pra mim é incompreensível, sabe? Você falou da política, inclusive, porque você pegou na adolescência, nesse clima, né? A plena repressão militar, né? É verdade. Vocês participaram dessas discussões, entendiam, né? Conseguiam entender nesse contexto, já que as famílias tinham esse posicionamento político tão claro, né? Ah, com certeza. O PT vivia lá no prédio. Tinha um salão de festa lá em cima, que era uma loucura. Então, assim, eu acho que a gente, desde cedo, a gente entendeu muito e participou, assim, dessa questão política no país, as diretas já e tudo. São momentos complicados. Tá falando mais de você mesmo, né? Efetivamente. Em que momento que Marina Machado deixou de ser a nadadora e decidiu seguir a carreira cantora? Pois é, aí, então, com oito anos tinha lá a Bandim, mas continuei nadando e fui conquistando aí meus troféus e prêmios na natação. E aí fui morar nos Estados Unidos pra nadar. Dei maior azar. Cheguei lá, fui com uma equipe ruim em Ohio. Ohio é um estado forte na natação. Mas eu ganhava das meninas e dos meninos, assim, pra você ter uma ideia. Aí cheguei aí num campeonato lá estadual de Ohio e tal, fiquei num décimo sexto, porque a natação nos Estados Unidos é forte, né? E nessa eu meio que desanimei, engordei muito, voltei gordinha para o Brasil, praticamente rolando, assim. 20 quilos mais gordos, assim, não é exagero, não. E aí desanimei, assim, com a natação, porque eu ia voltar para aquele esquema do Minas, punk e tal. E quando eu voltei, uma das meninas lá do prédio, a Paula Manata, ela estava estudando no Tangram. E ela falou, Marina, vamos fazer aula de canto comigo? Porque a Babaia, que é uma grande professora de canto, ela é amiga da minha mãe, da mãe da Paula. Eu falei, ah, vamos. Fiquei dando aula de natação um tempo, no pingo d'água e tal, e fazendo vestibular, não sabia para o que eu ia fazer. Fiquei perdidaça, assim, e fui fazer aula de canto. E aí a Babaia foi, eu acho que ela é a pessoa responsável, assim, pela minha escolha profissional. Porque depois de um ano que eu estava estudando canto ali com ela e fazendo vestibular, eu fiz vestibular para letras, e não quis assumir essa música ainda e tal. Ela falou, olha, eu acho que você devia ser cantora, você já pensou nisso? Eu falei, é, Babaia, não. Muito bom, eu queria dar uma pequena pausa, vamos parar aí, então, na história, no ponto que a Babaia te indicou, né? A gente vai dar uma pequena pausa para o nosso intervalo, voltamos rapidinho com o Trocar de Ideia. Estamos de volta com o Trocar de Ideia. Hoje, recebendo Marina Machado. Marina, no bloco anterior, a gente parou exatamente nesse momento que a Babaia, né, começou a questionar em você, né, se era realmente para você seguir o caminho da música ou não era. E aí foi que você realmente se encontrou, começou a encontrar mais esse caminho? Como foi? Foi, foi aí que eu, assim, meio, eu sou meio lerda, né? Eu, ah, Babaia, eu acho que eu quero. Aí ela começou a me colocar, assim, eu comecei a gravar jingle, e cantar em bar, eu fiz muito bar, né? Assim, eu comecei a cantar com uns 19. Então, eu fiz, assim, eu encontrei nessa volta dos Estados Unidos, além de ter esse lado do estudo lá com a Babaia, acabou vindo uma menina neozelandesa para a casa de uma amiga minha, a Vicky. E a Vicky canta lindo, assim, uma coisa, toca violão, uma coisa meio folk, assim, sabe? E a gente ficou muito amiga e tal. E a gente ia com o violãozinho embaixo do braço e ficava esperando para dar uma canja. E tem um outro amigo também, que é o Paulo André Coutinho, que é o Poder Anastácia, né? O Poder também é meu amigo de infância. Ele tinha um barzinho ali na Savasse, e Xandu, que chamava, e ele tocava de tudo e tal. E a gente começou a namorar. E aí, eu comecei a cantar com a Vicky e com o Poder na noite, assim. Eu tinha uma dupla com ela, tinha uma dupla com o Poder. E aí, fui buscando essas coisas. Montei, paralelamente a isso, na Escola da Babaia, eu tive a oportunidade de trabalhar com um grande diretor de teatro, que é o Eide Ribeiro. E aí, nós montamos dois espetáculos, o Na Onda do Rádio, e depois o Hollywood Bananas, já com um elenco reduzido. Então, eu vivenciei um pouco esse lado dos musicais ali na escola, e um pouco da noite, né, dos dingles. O Na Onda do Rádio era do Pedro Paulo Cava? Não, não. O Pedro Paulo Cava fez o Na Era do Rádio, depois da gente. O Na Onda do Rádio foi dirigido pelo Eide Ribeiro, e tinha um elenco excelente, assim, Babáia, Luiz Celinha, Regina Souza. Então, assim, era um elenco riquíssimo e um diretor fabuloso. E aí, foi... Aí, montei o Zumbidu com o Poder e o Maurinho nas taças. Hoje, os dois são do Tia Nastácia. Assim, minha vida é uma loucura. Eu não sei por quê... Você teve uma referência muito múltipla, né? É, eu acho que tem essa coisa do prédio lá, né, que era tão, assim, diversificada as ideias e tudo. Então, eu fui achando um tanto de coisa que eu gostava. Nem sempre coisas que, para as pessoas, são possíveis de caminhar junto. Mas eu fui dando um jeito, assim, porque eu cantava rock'n'roll, cantava ópera, fazia um teatro. Claro que loucura. E aí, então, depois desse inicinho de barra e tal, eu montei o Zumbidu com o Poder, que era um trio de rock, e com a Regina, a Regina Souza agora, né? É, que era a Regina Exposito, né? É, a Regina, a gente, depois desses musicais, a gente montou a Companhia Burlantins, onde a gente montou vários espetáculos, alguns dirigidos pelo Chico Pelúcio, ou tem outra coisa que foi pelo... As Operetas, entrou o Tim Rescala, que é um artista carioca, super competente. Ali você misturou um pouco disso, né? Um pouco do clássico, um pouco do cênico, né? Tinha. E a música, a música mais popular, né? Você misturou um pouco disso, né? Aí eu estava, então, nesse meio, o Flávio Henrique, compositor belo-horizontino, né? Me viu cantando no Homem da Gravata Florida, que é o primeiro espetáculo de rua que nós fizemos, eu e Regina. Aí ele me chamou para gravar no disco dele. Então, minha primeira experiência fonográfica, né? E eu achei tão bonitas as músicas do Flávio, que eu topei cantar o disco inteiro. É um disco que se chama o Flávio Henrique e Marina Machado. Em 99, 2000, ali, estou te contando a minha vida. É, você se conhece. Eu fui numa CD Expo para divulgar o meu CD Baile das Pulgas. O Milton, já desde 97, uns três anos antes, ele me mandava recados. Falava assim, fala com essa menina que eu gostei dela. Ele virou seu padrinho mesmo, né? É, mas eu morri de vergonha. Falei, eu no camarim do Milton, você está louco. Ele disse que ele não fala, eu também sou tímida. Vai virar, vai ser terrível. Mas o resultado foi bom. Eu queria dar mais uma pequena pausa nesse trecho, porque isso é muito importante. Eu acho que foi um marco na sua vida, né, o Milton? Foi, com certeza. A gente volta logo depois do intervalo com Marina Machado no Torcando Ideia. O Torcando Ideia de hoje recebe Marina Machado. Estamos de volta aqui nesse bate-papo falando um pouquinho, né, sobre sua vida e suas coisas. Você, no bloco anterior, falou do seu encontro com o Milton, né? Realmente mudou o seu rumo, né, depois que você conheceu o Milton. É, foi muito louca o nosso encontro, assim, porque tinha essa história, assim, de eu ter um pouco de vergonha de incomodá-lo, assim, né? No camarim. No camarim é um negócio meio chato, né? Assim, vai muita gente que quer falar alguma coisa para o artista. Eu, geralmente, não quero falar nada. Eu quero ver, quero ouvir, né? Mas aí eu estava no CD Expo, numa feira de CDs em São Paulo, e o Milton estava com o Kruner em cartaz. E aí o Fernando Furtado, que é empresário do Skank, na época eu trabalhava com ele. Ele falou, hoje eu te levo lá no camarim do Bituca, nem que for amarrada. E aí fomos assistir o espetáculo, o Kruner, e aí fui no camarim. Quando eu cheguei no camarim, aí ele virou e falou assim, o Milton, né? Ele falou, você vem cantar a semana que vem comigo. Aí eu... Acabou, nós não falamos mais nada. Ele me deu um autógrafo e eu fui embora. Passou a noite processando. É, não, aí eu comei uma confusão, porque eu estava em cartaz no Rio com o espetáculo. Mas eu não podia perder essa oportunidade, porque eu acho que a música que o Milton, o Lô, o Beto, o Toninho, esse pessoal faz, é uma música que me dá um conforto, eu me sinto em casa, sabe? Mariana, eu queria aproveitar vários assuntos, mas eu queria inserir mais um assunto, que a gente faz sempre um surpreio de um tema. Vamos lá. Ah, arte? Arte mesmo. Mas vamos falar de outra arte, não só a música, né? Você também tem relação com a arte de uma forma geral, com pintura, mas você se interessa também em outras áreas? Eu gosto muito de cinema. Ai, que legal. Você, inclusive, já fez trilha, né? Já trabalhou em trilha agora? Já trabalhei algumas trilhas para o cinema. Eu nunca trabalhei para um cinema. E te confesso que, assim, de vez ou outra eu sou chamada para fazer um... Ah, vai lá fazer um teste. Assim, eu não topo, não. Acho que se algum dia um diretor falar, olha, eu tenho um papel para você... Eu amo trabalhar com diretores de teatro. Inclusive, no meu último show, eu fui dirigida pelo Rodolfo Vaz, do Galpão, e pelo Fernanda Viana. Eu gosto dessa coisa, mas eu não me sinto atriz, não, sabe? Eu acho que eu sou cantora mesmo. E... Que é o que eu estudei, assim, né? Acho que essa coisa do teatro é densa, assim, complexa, né? Mas eu gosto muito de cinema. Eu vou muito ao cinema. Eu assisto muito em casa. Mas tem um estilo que você gosta mais? Um tipo de filme, normalmente? Olha, eu gosto desse cabeção mesmo, assim. Eu não gosto muito de filme de Hollywood, não. Filme iraniano, indiano. Iraniano, eu gosto de todos. Agora tem um... Tá, um japonês, não sei se você viu, que chama A Partida. Ah, não vi ainda. Cara, é maravilhoso. Eu gosto de cinema antigo, assim, sabe? Aqui, falando do seu último trabalho, né? O Tempo Quente, que é o show, né? E CD. Você tem uma referência muito grande, né? Você toca ritmos. Como que é essa composição de um trabalho? Olha, aí esse negócio do Tempo Quente foi, assim... Depois daquela história que eu te falei do meu encontro primeiro com o Milton, né? Que acabei indo cantar com ele. Ele veio dar canje nos meus shows, depois cantei no Pietá, saí em turnê, rodei o mundo com o Milton e tal. Fiquei quatro anos em turnê com o Milton e quando foi no final de 2005, eu pedi altas. Falei, ô, Bituca, me despede aí, porque se você não me mandar embora, eu também não vou conseguir ir embora, mas eu preciso retomar o meu trabalho autoral, assim, porque eu estava ali de participação especial no show dele. Então, quando eu disse isso pra ele, ele falou assim, mas vamos lançar um disco seu no meu selo? E aí foi massa, porque a minha relação com ele não acabou. Marina, o nosso tempo sempre é muito curto. Antes de despedir de você, eu queria que você tocasse um pouquinho pra gente, pode ser? Lógico. Pra gente encerrar o programa te ouvindo. Lógico. Seria o mundo ideal, ouvindo aqui de pertinho, né? Muito gostoso conversar com você. Se você passar daquela porta Você vai ver como é que são as coisas Como é que estão as coisas Sei que o mundo pesa muitos quilos Não me leva mal Se eu lhe pedir para cortar os grilos Guardar os grilos Cortar os grilos Guardar os grilos Aí então você vai se convencer Que se o mundo pesa Não vai ser de reza Que você vai viver Descanse um pouco E amanheça aqui comigo Sou seu amigo Você vai ver E amanheça aqui comigo E amanheça aqui comigo E amanheça aqui comigo E amanheça aqui comigo E amanheça aqui comigo